Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai ver um recurso muito útil, extensões do Google Chrome, tem também para Firefox, tem para Opera, no caso do Opera, se eu não me engano, são addons, ou no Firefox não é chamado de extensão, é chamado de addons, addons, que é addons, e tem a mesma função basicamente, eu como uso muito o Google Chrome, até pela questão de sincronização, o YouTube, Google, Google Fotos, tudo isso, então eu acabo usando muito o Google Chrome, mas uso também o Firefox, uso o Opera, dependendo daquilo que eu queira fazer. Então hoje a gente vai ver 10 extensões, extensões para quem não sabe, se por um acaso você não sabe, ou você não conhece essas extensões, são essas espécies de aplicativos aqui, que ficam aqui em cima, são exclusivos para o Google Chrome, então a gente vai ver aí 10 opções hoje muito interessantes, que eu uso no meu dia a dia, algumas eu acabei descobrindo recentemente também, eu estou sempre funçando a loja, sempre vendo vídeo de dicas, e conheci algumas e resolvi compartilhar com vocês, mas a grande maioria eu já uso aqui no meu dia a dia, caso você não conheça, nunca tenha utilizado, a gente vai discutir aí, e de repente eu falo até de algumas outras, de brinde aí, caso alguém não conheça, que são as comumente, as mais famosas aí usadas, como por exemplo o Google Tradutor. Mas hoje a primeira que a gente vai ver é essa daqui, que eu já até deixei na página de teste, que é o Aweb Plus, isso aqui é um recurso, é uma extensão que você instala no Google Chrome, e ela te dá todas essas funções aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, tá, isso aqui é muito útil, de repente você que acessa o WhatsApp aí, o WhatsApp Web, no seu ambiente de trabalho, numa faculdade, em algum local, que você queira preservar, né, principalmente, às vezes você vai no banheiro, vai fazer alguma questão, tá, sei lá, tá ocupado fazendo alguma coisa, se você quer preservar aí as suas identidades, de quem estiver falando com você, as suas conversas em geral, você tem todas essas informações aqui do lado. Então, por exemplo, ó, borrar mensagens recentes, eu fiz um teste ali com o meu contato, e ó, vou clicar nesse link, ele já dá ali, faz uma espécie de borrão, em cima da mensagem que a pessoa te botou ali, obviamente, não dentro da mensagem inteira, mas pelo menos dentro, vou até clicar aqui para a gente fazer um teste, ó, vou ter aqui, teste, né, e tá tampado ali, tá borrada a mensagem só aqui, então aqui dentro, continua dando para ler, mas aí tem outras opções, ó, você vai clicar aqui, borrar nome de contatos, borrar fotos de contatos, borrar seria ocultar, apagar, mensagens das conversas, aí sim, se você clicar aqui dentro, tá vendo, deixa eu ajustar aqui a janela para vocês poderem ver, ó, a conversa está ocultada, tá, então é um recurso muito útil, tá, não só nesses casos que eu falei, às vezes até dentro de casa mesmo, em alguma situação, você não quer que a pessoa veja ali o que você está conversando, ele tem muitas outras opções, ó, desativar recebidos de leitura, que é aquele tique azul, né, isso se você tiver pelo web, obviamente, não vai funcionar no seu telefone, não, só se você tiver usando o WhatsApp web, ó, esconder online, modo invisível, esconder digitando, ativar bloqueio de tela, que é para você definir uma senha, né, ali para ninguém mexer, habilitar botão de like, então tem várias opções aqui, que você consegue configurar dentro do WhatsApp web, lembrando sempre, obviamente, dentro do WhatsApp web, e desde que você esteja usando o Google Chrome, tá, não funciona naquela versão que você tem que baixar o WhatsApp lá para o seu Windows, né, isso aqui é uma extensão do Chrome, então, obviamente, você tem que estar usando a versão para o navegador, tá bom, então tem essas opções, eu acho muito interessante, a segunda opção é uma extensão chamada Instapaper, eu uso praticamente todos os dias, a todo momento, essa extensão, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o Instapaper, para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, esse é o Instapaper, é um site, na verdade, como é que funciona aquela extensão? Sempre que você estiver navegando em algum site, por exemplo, vou abrir aqui o G1, estou navegando pelo G1, né, o site principal aqui da Globo, eu clico aqui na extensão do Instapaper, ele vai aparecer ali, ó, Saved, você tem que logar, assim que você instalar a extensão, ele vai te pedir para você logar, primeiro você tem que fazer o cadastro no site, no Instapaper, você vai lá, se cadastra lá com o seu e-mail e tudo mais, sua senha, se cadastrou, você instala a extensão do Instapaper, aí sim, todo site que você navegar, está navegando em algum site, de repente você quer um conteúdo, por exemplo, vamos clicar aqui, sei lá, só tem coisa de política, né, infeliz, mas aqui, ó, preço da carne do porco, não sei o quê, você clicou ali, você clica aqui no Instapaper, ele vai salvar essa página inteira num formato de texto bem básico, né, vai tirar ali algumas fotos, vai tirar script, vai tirar uma série de coisas e você vai poder acessar direto lá no seu Instapaper, então funciona como uma espécie de vou ler depois, algo do tipo assim, né, então aqui, ó, cliquei aqui, aqui eu selecionei sem querer, vamos clicar aqui, ele vai abrir a matéria, do jeito que a gente estava vendo lá, mas só que em formato de texto, ó, uma coisa mais sucinta, mais simples, vai tirar toda aquela, em alguns casos ele vem com imagens, vem com vídeos, mas na maioria das vezes ele tira o chamado JavaScript, que é uma espécie de, é um script, né, não tem como desenhar melhor ali, é uma espécie de código que é colocado dentro do site, que faz carrega foto, anúncio, uma série de coisas, então ele limpa isso tudo para você, você fica basicamente com o texto e algumas vezes vem uma foto ou um vídeo, então isso é muito legal, eu uso todo dia, às vezes eu estou navegando, não dá tempo de ler a matéria inteira, ou eu quero salvar aquele site, quero salvar qualquer coisa, eu uso ele como uma espécie de arquivo, né, para os sites, para as matérias, para aquilo que eu quero ler depois, né, então como vocês veem aqui, eu salvo muitas coisas aqui, temas dos meus vídeos, coisas para resolver em casa, downloads que eu tenho que fazer, as coisas do meu site, seu direito Brasil, negócios, coisas de casal, esse aqui é um site que eu tinha, uns grupos aí, que a gente falava de coisas relativas a casal, sexo, essas coisas todas, eu tinha com a minha namorada, mas o Facebook fez o favor de desativar o nosso grupo, então hoje em dia a gente só está no Instagram, isso aqui é alguns testes do Windows XP que eu estou fazendo para um cliente, caçadinhas da Shopee, que são aqueles temas que eu faço, enfim, você pode salvar aí, pode criar essas pastas aqui, só você vir em Add Folder, aqui no caso ele vai ficar, aqui se você vir em Home, ele vai ficar tudo que você vai salvando, ele vai colocando aqui, tá? Na área, vamos dizer assim, na área de trabalho, tá? Então se você quiser mover para as pastas, é só você pegar aqui e arrastar e botar na pasta que você quiser, na pasta correspondente, tá bom? Esse é um recurso muito útil aí para o dia a dia, então ele reduz bem, facilita muito aí, principalmente para vocês que trabalham com cópia, edição de textos, redatores, freelancers, enfim, é uma extensão que eu acho, eu julgo de extrema utilidade aí no dia a dia, beleza? Vamos ver a próxima? A próxima que a gente vai ver é uma muito parecida com essa do Instapaper, mas ela funciona de forma, vamos dizer assim, offline, você não salva nada em nenhum lugar, mas você consegue reduzir um pouco da poluição visual, você tira propaganda, você tira vídeo, você tira foto, ele reduz ali, deixa em preto e branco para você, na verdade fica meio cinza ali, e você tem uma leitura mais agradável, que é essa extensão aqui, uma Select Test Mod On Off, você clica nela, ela vai recarregar o site tirando toda aquela poluição para você ficar concentrado, mais concentrado no texto, e isso funciona também para quem, alguns sites, ele retira ali o JavaScript, alguns sites que você não consegue copiar e colar, muitos sites de notícias, principalmente G1, enfim, Folha, alguns sites que você vai receber aquela informação de que você não vai conseguir copiar o conteúdo, então com essa extensão você consegue sim, porque ele foca no texto, então você consegue copiar, enfim, mover ali, fazer o que você quiser, ele não apaga os vídeos, não apaga os áudios, continua sendo clicável, os links vão continuar ali, mas ele tira um pouco daquela poluição, ajuda você a ler o texto, a focar mais na matéria, focar mais no texto, eu acho muito interessante, mas obviamente, eu não vou negar que eu uso mais isso para esse recurso mesmo, de quando eu quero copiar alguma coisa, que é bloqueado e tudo mais, essa extensão ela facilita demais, beleza? Vamos ver a próxima? Novamente aqui usando o site do G1 como exemplo, a gente vai ver uma outra extensão que eu uso muito no meu dia a dia, na verdade são duas, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, eu botei 10 extensões, mas é capaz da gente passar um pouco, eu vou falar das mais essenciais, depois eu vou acabar mostrando uma ou outra aí de bônus, aí de brinde, que são as extensões que eu uso no meu dia a dia, então essa daqui eu uso frequentemente, não uso sempre, mas uso frequentemente, que é essa extensão aqui, Image Downloader, essa daqui o que ela vai fazer? Ela vai abrir uma outra guia aqui do lado, uma outra aba, e vai carregar todas as imagens do site em questão, que você estiver vendo, olha que sensacional, isso aqui facilita muito o dia a dia de trabalho, principalmente para quem, enfim, não só para quem é editor, para quem trabalha com isso aí, com copy, com tudo mais, no caso aqui a gente está na home do G1, então ele vai pegar aqui todas as imagens, micro imagens, tudo que tiver aqui que for clicável de imagem, ele vai pegar, ele não vai pegar do site inteiro, tá gente? É da página que você estiver navegando, na maioria das vezes, como é o caso do Cray ou eu aqui, você consegue fazer o download aí, de no máximo 100 imagens, tá? 100 a 150 imagens, mas isso já ajuda muito, principalmente você identificar alguma foto, você consegue salvar em JPEG, você consegue favoritar, ele te mostra qual é o link, né? Onde está o endereço dessa imagem, você consegue marcar todas ao mesmo tempo, se você clicar aqui no direito, vou ajustar a janela aqui para vocês verem, tem uma opção aqui, select all e deselect all, então você consegue marcar, ou se você quiser marcar só uma, você vai de uma em uma, ou se você quiser selecionar tudo, você clica ali, depois clica em fazer download, ele vai baixar todas as imagens desse site, isso é muito útil para quem faz conteúdo de vendas, anúncios, às vezes você está num site que você quer pegar aquelas imagens para usar no seu anúncio, isso é fabuloso, sensacional, uso muito aqui no meu dia a dia. Uma outra aba parecida, aí eu vou ter que abrir um site aqui, uma página menor, porque senão ele vai baixar muitas imagens, clica aqui, Roberto Carlos testa positivo para Covid, infelizmente, o rei testou positivo aí, então deixa eu fechar aqui, essa daqui, essa aqui a gente já viu, que é essa daqui, Image Downloader, essa outra aqui, essa Download All Images, o que ela vai fazer? Ela não vai abrir uma guia separada, ela vai começar a contar ali os números de imagens, que tem, você vai clicar nela, ela começou a contar, está vendo, 7, 8, 16, já está contando, todas as imagens que ela conseguir pegar aqui, ícones, tudo que tiver, que for arquivo de imagem, ela vai começar a fazer ali, uma seleção, até chegar no máximo de 100, essa sim, você vai conseguir chegar no máximo de 100, no caso vocês não perceberam, mas ele já fez o download aí, do arquivo zip, eu vou abrir aqui, onde está o meu arquivo, está na minha pasta Download, vou dar dois cliques aqui no InZip, ou InRar, tanto faz, ele está aqui a pasta, obviamente a minha versão não é paga, do InRar, e está aqui uma pasta, com todas as imagens, com tudo que tiver ali, que for de imagem, PNG, JPEG, Web, que é aquele formato do Google Chrome, tudo que for exclusivamente imagens, vai estar aqui, então olha quanta coisa tem, nesse caso ali, ele não pega só uma fotinha ou outra, ele pega tudo, eu acho essa extensão melhor do que aquela outra, que ela pega só algumas imagens aí, no limite de 100, esse aqui ele pega todas as imagens da página, que você estiver navegando, eu acho que deu aqui 570, porque a imagem vocês não estão vendo, eu ajustei aqui para o meu monitor, para poder gravar a tela, mas deu num total de 144 MB, deu 570 arquivos, então tudo que a gente viu ali, no site do G1 aqui, esses ícones do Facebook, Instagram, tudo isso aqui, a imagem do Rei, tudo, 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 tudo que for imagem, ele vai captar, ele vai salvar aí, num arquivo de imagem, num arquivo zip, melhor dizendo, num arquivo zipado, compactado, lembrando também, que pode sim, acabar acontecendo dele pegar aí, uma imagem de anúncio, coisas aí, sem relevância, mas aí você vai fazer o filtro que você quiser, vai usar aí da forma que você quiser, tá bom? Então, usem com sabedoria, cuidado realmente aí, com essa questão, de direitos autorais, por aí vai, mas é uma, sensacional, é uma extensão, que eu uso muito aqui no meu dia a dia, sem dúvida nenhuma, beleza? A próxima extensão que a gente vai ver, é esse Mzinho, que está aqui, uso muito também, é o Nimbus Screenshot, o que é o Nimbus Screenshot? Às vezes a gente tem que fazer alguns comandos, ou então abrir aquele, capturar, aquela janela capturar do Windows, para poder fazer um screenshot, não é nada mais é, porque como o nome já está falando, um screenshot, só que diferentemente das outras extensões, que a gente clica nela, o screenshot aqui, o Nimbus, ele já fica, vamos dizer assim, atrelado, já fica ali linkado, sincronizado com o Google Chrome, então se você está navegando em uma página, em um site qualquer, você quer tirar um screenshot dessa página, você vai clicar com o botão direito, ele já vai abrir aqui, Nimbus Screenshot, vai te dar várias opções, captura de sessão, área selecionada, página inteira, tela atrasada, tela em branco, janela do navegador, ele vai pegar tudo que tiver no navegador, cara, sensacional, Nimbus Screenshot, só vou fazer aqui um teste para vocês verem, área selecionada, ele vai abrir ali, vai ajustar, e eu vou dizer o que eu quero capturar, capturar, olha aqui, eu estou marcando aqui o que eu quero, vou parar aqui, um exemplo que eu vou dar para vocês, vou clicar aqui em salvar, ele vai me perguntar, aonde eu quero salvar, está abrindo aqui para mim, na janela, vocês não estão vendo que eu estou usando, dois monitores, mas eu já salvei aqui, e vou carregar a imagem para vocês verem, agora, aí está a imagem, do jeitinho que eu, cortei ali, agora sim, ajustando para vocês verem, melhor, então aí, certinho, sensacional, você não vai ter que usar programa nenhum, não vai ter que fazer nada, só dar um clique com o botão direito, ele tem muitas opções, como vocês viram, não vou mostrar uma por uma, do que não vem ao caso, mas não é difícil de entender, você vai dar aqui um botão direito, o Nimbus Screenshot, vai fazer ali, a área selecionada, a área selecionada mais scroll, você consegue diminuir, colocar o zoom, página inteira, ele obviamente, como eu estou falando, vai salvar tudo que tiver na página, então, não tem mistério, é uma das melhores opções, para quem trabalha, novamente, com edição, ou não, às vezes você está navegando em alguma coisa, e quer tirar um screenshot, não precisa fazer nada, abrir paintbrush, fazer nada disso, só dar um clique aqui, com o botão direito, Nimbus Screenshot, beleza, vamos ver a próxima extensão, próxima extensão que eu uso, que funciona, já testei várias, vocês podem ter certeza disso, já testei várias, e várias, e várias extensões, para gravar, tanto vídeo de YouTube, quanto vídeo de outros conteúdos, de mídia, que a gente sabe que existe, como vocês já devem ter visto também, ela também funciona, com o botão direito, então aqui, é essa opção aqui, vídeo download helper, é uma extensão também, que fica aqui no Chrome, você vai instalar, você não precisa clicar nela, como algumas extensões, que a gente viu, você vai dar um botão direito, vídeo download helper, ele já vai salvar o vídeo, que estiver rolando ali, no formato MP4, é só você apontar, para a pasta, onde você quer que salve, isso é muito útil, muito prático, não vou entrar aqui em detalhes, quem usa, já sabe do que eu estou falando, então, inclusive a gente está aí, em um site, que tem algum tipo de conteúdo, lógico, evidente, eu tenho que falar, usem com sabedoria, tomem cuidado, com o tipo de conteúdo, que você vai salvar, o que você vai salvar, onde você vai postar, porque a grande maioria, dos sites hoje, tanto o YouTube, quanto outros sites, grandes Facebook, por aí vai, tem direitos autorais, então, que você postar, um conteúdo que não é seu, obviamente, vai tomar um strike, vai tomar uma penalidade, no mínimo, aí o conteúdo, vai ser bloqueado, então, tomem cuidado, mas essa é uma extensão sensacional, para salvar vídeos, tá, lembrando, o nome já está falando, vídeo, download, helper, ele já salva ali, ele já encontra o vídeo, e salva no formato, mp4, tá bom, serve para vídeo, e serve para gif, se tiver algum gif, aí rolando na página, ele consegue salvar, no formato de vídeo, .mp4, beleza, vamos para a próxima, Bom, a próxima, como eu já tinha falado para vocês, agora, no momento, a gente está só aí, com a página, com o perfil, no Instagram, chamado, Coisas de Casal BR, aqui a gente publica tirinhas, publica memes, tudo relacionado ao universo de casais, vídeos engraçados, enfim, todo o conteúdo, deixa eu clicar aqui, para vocês poderem ver, estamos aí, quase chegando, em 4 mil seguidores, está performando bem a página, é difícil, você conseguir, crescer no Instagram, então, está aí, todo um conteúdo, relacionado a casais, coisas que envolvem sexo, memes, tudo aquilo, brincadeiras, tem muito vídeo legal também, vídeo para você mandar para a cremosa, mas na grande maioria das vezes, são conteúdos aí, de zoeira, de meme, de brincadeira, coisas que envolvem, o universo de casal, depois, se você puder dar uma força, se inscreve lá, segue a gente lá no Instagram, tem um site também aqui, Coisas de Casal, um blog, na verdade, que a gente fez, Coisas de Casal.blogspot, tem alguns cursos aqui, para vocês fazerem, coisas realmente, que envolvam aí, o universo de casal, como eu falei, tinha, a gente ainda tem a página no Facebook, já estamos chegando em quase 2 mil seguidores, e a gente tinha um grupo, com quase 15 mil pessoas, que o nosso querido Facebook, fez o favor, de desativar, mas, vamos deixar de chorar aí, as mágoas, então deixa eu voltar aqui, para a página do Instagram, para mostrar para vocês, o que de fato interessa, que é essa outra extensão aqui, IG Downloader, isso aqui vai facilitar, o dia a dia de vocês, podem ter certeza, o que ficar procurando aí, na loja de aplicativos, do Google Chrome, esse aqui funciona, como vocês vão ver, agora, eu não vou ficar mostrando, as páginas, as fotos, nem os vídeos, já salvos, mas como vocês estão vendo aqui, quando você instala, essa extensão, ele automaticamente, você tem que carregar, a página do Instagram, na web, e automaticamente, ele já coloca, um link, um símbolo, aqui do lado, se você navegar, sem essa extensão, vocês vão ver, que vai ficar só, a parte da, a opção aqui, para você salvar, o conteúdo, para você ver depois, direto no aplicativo, ou no site, nesse caso aqui, ele colocou mais um símbolo, ao clicar nele, vocês não viram, mas ele automaticamente, já fez o download, da tirinha ali, da imagem, vou abrir aqui agora, está aqui a imagem, está bom, então não vou ficar mostrando, toda hora o vídeo, a imagem, mas vocês estão vendo aí, acabei de fazer um download, não tem, porque eu menti, está fazendo download certinho, porque como eu estou usando, dois monitores, vou ter que ficar arrastando, tela para lá e para cá, então é um pouco chato, funciona tanto para imagens, quanto para vídeos, quando você clica aqui, ele salva automaticamente, o vídeo que estiver passando, não precisa colocar, o navegador em modo mobile, nada, fazer nada daquelas firulas, você vai abrir o Instagram, na web normalmente, e vai acessar os conteúdos, que você quiser, ele faz o download, sem mistério, não faz o download, em arquivo zip, nada disso, ele vai salvar, especificamente, o que você quiser, tanto foto, JPEG, ou PNG, dependendo da qualidade da foto, e os vídeos aí, MP4, e por aí vai, clicou, ele salva, não tem limite, você pode salvar, 300 fotos, 500 fotos, 500 vídeos, só clicar ali, ele já salva, diretamente na pasta, que você designar, sem dúvida nenhuma, é uma extensão, muito boa, para quem trabalha, com conteúdo de vídeo, de fotos, ou para quem quer, roubar aí, entre aspas, algumas fotinhas, algumas coisas engraçadas, para postar, nas suas redes sociais, beleza? vamos para a próxima, a próxima extensão, que a gente vai ver, então pessoal, a próxima extensão, que a gente vai ver, é o Over Zoom, tá bom? Você vai instalar ele, lembrando que todos, eles estão aqui, o Over Zoom, todas as extensões, todos os links, já vão estar aqui direto, sem redirecionamento, sem nada, se clicou, já vai direto para a página, do Google Chrome, para você poder fazer o download, o que é esse Over Zoom? Vocês estão vendo, que eu estou aqui, no site da Amazon, ou Amazon, e você está navegando ali, normal, ele já até deu um spoiler, que eu esbarrei o mouse, você está navegando normal, se você quiser, ter uma informação, mais detalhada, do produto, você obviamente, tem que clicar, dentro de qualquer, de um desses produtos, aqui para você, saber do que se trata, às vezes, isso é muito útil, principalmente, para idosos, ou para pessoas, que não tem, uma visão muito boa, usa óculos, alguma coisa nesse sentido, você às vezes, não quer clicar dentro, ali para ver, se aquilo te atende, enfim, você quer uma informação, mais detalhada da foto, sem ter que clicar no link, isso acontece muito, em páginas de vendas, e tudo mais, com o Over Zoom ativado, você vai clicar nele ali, Over Zoom, ele vai te dar ali, algumas informações, alguns atalhos, se você quiser, Escape, você fecha a imagem, abrir imagem em nova janela, você aperta o W, por aí vai, tem alguns atalhos ali, algumas opções, eu não mexi em nada, só instalei ele, deixei ele configurado, desse jeitinho, como vocês vão ver agora, então tudo que eu fizer aqui, deixa eu fechar ele aqui, sempre que eu passar o mouse, eu não preciso clicar no link, sempre que eu passar o mouse, por cima de qualquer imagem, ele já traz, vamos dizer assim, uma ampliação da tela, essa é a imagem original, que está lá no anúncio, o tamanho de foto, o tamanho de imagem original, então ele te dá, muito mais detalhes, por exemplo, eu mesmo, graças a Deus, até onde eu sei, não tenho nenhum problema de visão, enxergo bem, mas a imagem aqui, está um pouco longe, não dá para ter, determinados detalhes, então vamos supor, que eu esteja procurando, alguma coisa para passarinho, eu estou só dando um exemplo, eu sei que ali está um cachorro, mas digamos que seja, ou então, alguma coisa para um tipo de cachorro específico, botei ali, não estou enxergando, quando eu boto ali em cima do mouse, eu já sei que é um canex, que é um vermífago, alguma coisa assim, então não preciso nem clicar, não perco meu tempo clicando, digamos que eu estivesse procurando, uma vitamina, alguma outra coisa, então vocês já entenderam, mais ou menos, como é que funciona, save image as type, então o que ela faz, para quem não sabe, algumas pessoas já sabem disso, quem trabalha com edição, fazendo capa para YouTube, Facebook, essas coisas, já sabe que muitas das páginas, que a gente baixa hoje na internet, vem no formato WebP, que é um formato que o Google definiu, ajustou, como sendo melhor para carregamento das páginas, então eles não usam mais o PNG, o JPEG, que segundo a Google, tem algumas limitações, demora mais para carregar o algoritmo, sei lá o que, eles definiram, eles começaram a implementar, esse formato WebP, esse formato realmente é muito melhor, é muito utilizado, é muito bom, é muito leve, enfim, é maravilhoso, só que a grande maioria dos aplicativos de edição, tanto de fotos, quanto de vídeo, não reconhece, hoje em dia, de 2020 para cá, cerca de dois anos, as atualizações do aplicativo, já conseguem ler, esse formato WebP, mas a grande maioria dos aplicativos antigos, não reconhecem esse formato, e aí a gente, uma questão muito chata, que você tem que ficar convertendo, abrindo software de edição, abrindo Paint, seja lá onde for, para poder converter uma foto, que você baixou, no formato JPEG ou PNG, melhor dizendo, no formato Web, para formato PNG, JPEG, ou seja lá qual for o formato, então essa extensão aqui, a Save Image, a Type, vocês não estão vendo aí, mas eu vou deixar o link, o nome dela, é Save, tem muito, tem muita extensão aqui, eu vou ter que deixar um espaço, vou ver se arrumou uma extensão, para poder organizar as minhas extensões, então o nome dela é essa, vai estar na descrição do vídeo, eu vou deixar, Save Image Art Type, e quando você clicar lá no link, ele já vai te dar, uma boa noção, quando você abrir lá, a Chrome Store, ele vai te dar lá, dizer o que é e tal, então você não vai se embolar, essa extensão, o que ela faz, também não precisa clicar nela, instalou a extensão, só deixá-la quieta lá, você vai passar a trabalhar, sempre com o botão direito do mouse, então estamos aqui com uma foto, eu vou clicar com o botão direito, eu vou vir aqui, Save Image, ela tem o nome dela aqui, ela já está até aqui, Save Image Art Type, e vou escolher qual é o formato que eu quero, é uma coisa simples, mas é muito funcional, principalmente para quem trabalha com edição, trabalha com fotos, fotógrafos, enfim, seja qual for a profissão, faz uso disso, porque é muito bom, você pode, se você quiser, escolher salvar o formato WebP, ou já salva direto em JPG e PNG, isso é uma mão na roda, ajuda muito no dia a dia, essa é uma extensão sensacional, sem dúvida nenhuma, e agora vamos conhecer, definitivamente, a última extensão de hoje, eu acho que já até passou de 10, mas de qualquer forma, não tem problema não, vamos lá, a última extensão que a gente vai ver, é uma extensão muito bacana também, eu uso muito no meu dia a dia, principalmente quando eu estou com algum cansaço visual, eu estou aqui no site BolaVip, que é comemorando a minha vitória, a vitória do meu time aí, que foi espetacular em cima do Inter, do Botafogo, ganhou do Inter maravilhosamente bem, mas brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, a última extensão que a gente vai ver, também vou deixar aí no link para vocês, deixa eu jogar ela para cá, estou dando uma olheira aqui, não preciso ficar ajustando a janela, está aqui, esse ícone aqui parece uma coruja, é a Dark Reader, o que faz a Dark Reader? É essa sim, você tem que clicar nela, você está navegando em um site qualquer, vocês estão vendo aí que ele está com uma cor meio, um branco meio acinzentado, algo assim, uma cor meio, não daria para definir isso, um bege, sei lá que cor é essa aí de fundo, mas se você quiser deixar ela no modo escuro, Dark Mode, só você clicar aqui, modo escuro, automaticamente, não precisa nem recarregar a página, automaticamente ele mesmo já aplica ali, o Dark Mode, não tem só essa opção, como vocês viram ali, você consegue ajustar o brilho, diminuir, aumentar, deixar de acordo com o que você queira, você vai salvar, você pode botar aqui, somente para o site tal, no caso aqui, é o Bola VIP, como eu estou falando, tons de cinza, tons de sépia, contraste, brilho, você consegue gerenciar tudo isso aqui, se você ativar, deixar a extensão ali funcionando, ela vai ficar, toda vez que você vai ter que clicar, mas você pode botar aqui no modo automático, no caso aqui já está ativado, ou desligado, você não vai usar mais a extensão, então funciona dessa forma, é uma coisa simples, mas que ajuda muito, funciona muito aí no dia a dia, esse ativar aqui, desligar e ativar, é relativo à extensão, vocês estão vendo ali que a corujinha, ficou meio laranja ali, ela está desativada, se você deixar assim, mesmo que você clique aqui, ele não vai ter nem as opções na verdade, para você clicar, então tem que deixar aqui no modo ativado, ele já está funcionando, a corujinha está ativa, dê um clique, bota lá no modo claro, ou no modo escuro, o que te agradar melhor, tá bom, deixa eu ver se funciona pelo botão direito, não funciona, tem que clicar mesmo na extensão, dark, reader, para deixar aí a função escura, o modo dark, o modo negro, se chama lá como quiser, isso facilita muito em alguns sites, tem um site que tem uma poluição visual, muito grande, ou você mesmo às vezes, trabalha com isso, lendo, enfim, consumindo qualquer tipo de mídia, às vezes está com a vista cansada, e quando você bota no modo dark, de fato, eu não gosto muito, mas eu uso, porque de fato, dá um conforto visual muito maior, você foca no texto, você tem os detalhes ali, mais explícitos, você tem uma leitura um pouco mais confortável, eu não curto muito ler assim direto, mas às vezes eu confesso, e uso aí, quando eu estou com um cansaço visual extremo, tá bom, espero ter ajudado vocês, só que como vocês sabem aqui, o meu canal, é um canal, enfim, de um cara comum, um conteúdo totalmente amador, eu quero compartilhar com vocês, aquilo que eu faço, aquilo que eu uso mesmo, no meu dia a dia, tem nada aqui de papo furado, nem nada disso, é realmente o meu dia a dia, são coisas que eu uso, tanto para o site, os sites que eu tenho, eu tenho uns 3 ou 4 sites meus aí, quanto para o canal também, como aquela do Stapaper, como eu mostrei para vocês, eu consumo muito o Stapaper, eu uso direto, agora ficou Dark Mode aqui para tudo, consumo muito o Stapaper, às vezes eu estou navegando na Shopee, vejo uma promoção, vejo alguma coisa, salvo no Stapaper, depois eu deixo aqui na minha pasta, aqui caçadinhas, tudo mais, então facilita muito o meu dia a dia, espero que facilite o dia de vocês também, tá bom, eu não tentei falar um pouco mais rápido, para não ficar um vídeo muito longo, mas não tem como falar, de 10 extensões e 10 coisas, num vídeo de 5 minutos, porque sempre vai ficar uma dúvida, sempre, a gente tem que mostrar e tal, comentar e bater esse papo, beleza, dúvidas deixem aí na descrição, podem perguntar se eu puder ajudar, se você souber de alguma extensão bacana, legal, também quiser compartilhar, deixem aí na descrição, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, porque extensão para o Chrome, é o que não falta, tem muito mais ali, como eu já mostrei para vocês, eu uso muito esse daqui também, que é o LastPass, enfim, tem muitas outras extensões, se o vídeo for legal, quem sabe eu não faço uma parte 2 aí, com mais 10, 15, até 20 extensões aí do Google Chrome, para facilitar o nosso dia a dia, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aí, fui!